Música Meu corpo de quadro, meu jogadinho, meu corpo de lado Joga-te, soca com força, bagunça, me deixa de chutar Não fico de quadro, joga-te, eu fico de lado Joga-te, soca com força, bagunça, me deixa de chutar Não fico de quadro, meu jogadinho, meu corpo de lado Joga-te, soca com força, bagunça, me deixa de chutar Não fico de quadro, meu jogadinho, meu corpo de lado Joga-te, soca com força, bagunça, me deixa de chutar Joga-te, soca com força, bagunça, me deixa de chutar Joga-te, soca com força, bagunça, me deixa de chutar Joga-te, soca com força, bagunça, me deixa de chutar